E eu sei, ele fala que o macaco é 17 Ele fica com gracinho, com brincadeira É, ele não leva a sério, ele é isso Isso já passou, isso já passou Olha lá, olha quem vem aqui Oi Tenho? Então me dá aí pra pagar a boca Olha aí, olha aí em cima, caiu Até amanhã deu Olha o que eu pus, hein Bom, gente Ovo, ó Mas É justamente isso Eu briguei tanto com ele que agora eu também dei na boba Pronto E é tudo ali, duas vezes podia pedir comida Ovo, ó Posso falar um negócio pra você? Eu tenho orgulho de você e sei a mulher forte que você é, tá?